Tão ouvindo a baixa assim, ó. Alô. Aixa! Mal aí. Tá ouvindo, tá ouvindo. Não tá, não tá. Perdão, perdão, senhor. Perdão. Ó, mentaliza o N aí. Tá. Opa! Tá quase, tá quase. Vai, de novo, de novo. Mais uma vez, mais uma vez e fala bem alto. Alô, alô. Aê! Opa! Aê! Tá ouvindo? Boa noite, senhores. Como é que... Boa noite. Você tá ouvindo, pelo menos? Tô ouvindo, tô ouvindo. Agora tô ouvindo. Pô, tranquilo. Só toma cuidado, isso não se vai matar a gente. Tá tudo em paz. Muito tempo sem dirigir, o braço fica duro, né, velho? Mas eu era piloto de fuga. Nossa senhora. Comecei como piloto de fuga. Braço duro não, isso é deixar o sabonete cair, hein? Caraca! O carro tá no seu nome, é chefe assim, suprimido? Não sei, não. Vou raspar daqui a pouco. Acho melhor se eu dar uma raspada aí, velho. Não, tiro. O cara cai? Se o senhor for bom de mira aí, é isso aqui, ó. Ô, comando. Rapaz! Que isso? Que isso? Que isso aí, ó. Pega a arma aí, ô, senhor. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Sim, lá, cara. Faz esse trouxe aí, ó. Que isso? Pera aí, pera aí. Que isso? Pera aí, pera aí. Não, pera aí, pera. Pera, 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 pera. Ele não é inimiga, não. Ele não é inimiga, não. É, espera, 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 pera, pera. Pera, eu sou Vasco, pera, seu Vasco. Ele já tá sob controle aqui. Eles são meio suicidas, eu acho. Sai do carro. Sai do carro, ó. Sai do carro agora. Mão na cabeça, vagabundo. Calma aí, senhor. Sai do carro. Calma aí, senhor. Sai do carro. Vai pra parede aí. Isso, não! Algema ele, algema ele aí, senhor. Algema ele. Algema ele. É da maneira que ninguém te pode acusar de nada. Madre mia. Tchau, 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 tchau. Que tem ali uma tica dentro de um copo, hein? Madre mia. Ai, nossa. Madre mia. Beleza. Beleza. Perdão, senhores. Ai. É o RDM, ô, Gal. O que que é RDM? RDM é o Random Death Match. É você matar alguém sem motivo, tá ligado? Dentro do RP. Beleza. Então, tipo, se o cara chegou, te xingou, você não pode simplesmente sacar a arma e matar ele, tá ligado? Por exemplo, a gente tá aqui trocando uma ideia, tá ligado? Daí, nossa, pô, tipo, eu pego, puxo a arma assim e faço isso. Isso não pode fazer, não, quer dizer? Isso não pode fazer. Mas e se eu te dar um soco primeiro aí, você pode? Não. Os nossos carros aqui, ó, aí, ó. Tá vendo? Não, nós tem que ter um carro. Ó lá, levaram todos os nossos carros aqui, peraí. Eu tô cheio de gracinha. Peraí, 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 peraí. Desce do carro, desce do carro. Ah, no cu. Mas em cima do carro que vocês já estão lá. Tem como dar a carona pra mim? Ó, o Cuca, vem cá, vem cá. Tem como dar a carona pra mim? Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó, lá na frente, desce do carro. Já cheguei o meu carro? Porque nem ladrão aqui rouba carro de polícia. Então, quem roubou meu carro? Então, aí é um mistério, né? Você vai ter que descobrir. Então, eu vou começar a passar os ladrão tudo dessa cidade. Bom, aí fica a seu critério. Começando por aqui. Começando por aqui. Aquele elemento ali, ó. É ladrão de carro, aquele elemento ali, ó. Tô com bagulho no cu e não tá legal. Tô com bagulho no cu e não tá legal. Agacha aí. Não vou, não vai ver eu. Não sabe como é que eu tô fazendo. Vou mamar ou roubeijar na boca. Agora não sei o que que eu quero. Eu não sei o que que eu quero agora. O mamou meu banho na boca. E agora? Fica aí, ajoelha, ajoelha, ajoelha. Ajoelha, ajoelha que não tem como. Pronto. Agora me mama. É? Ah, você é policial. Tô com bagulho no cu e não tá legal. O que você colocou aí? Eu fui na puta ali, o cadu do tênis. Não fica preso aqui, tá pra sempre isso? É, tamo aqui também junto. Tamo preso todo mundo junto. Então, é? Aí, ó, aí, ó. Fica aí, ó. Aí, ó. Aí, tem que não passar nessas coisas aí? Eu não tenho. Eu tô de sacanagem fazer isso com o cara, ô filha da puta do caralho. Aí, ó. Tomando o cu, porra. Tomando o cu, porra. Vai se fuder, caralho. Desgraçado de merda. Pera aí. Três. Foi. Tô fazendo, tá tranquilo. Se eu não sentir nada, eu vou estar colocando dois dedos, tá ok? O senhor pode parar de rebolar no meu dedo, por favor, o senhor Vrasco? Sem problema. Eu não consigo fazer o exame se o senhor ficar rebolando, tá ligado? O senhor pode ficar tranquilo e relaxar no dedo do doutor, tá? Bem tranquilo. Não se afroba. Isso, fica tranquilo. Isso, fica tranquilo. Não, já fiz, já deu. Com você, você já me mete a mão, hein? Tá, então vamos lá. A gente faz a cena aí. Então, demorou. Vamos lá, vamos lá. Faz de quanto? Ó, o senhor vai chegar lá. Pode me ver. O senhor vai chegar lá meio agressivo. Deixa ele primeiro, deixa ele primeiro. Deixa ele primeiro. Já falei que eu não vou preso de novo. Já falei que eu não vou preso de novo. Não, John, pera aí, seu John. Pera aí, seu John. É isso, velho. Ninguém vai me prender de novo, não, velho. Eu não vou voltar para a delegacia de novo, não. Pera aí, seu John. Pera aí. Pera aí, seu John. Você tem alguma coisa aí? Você tá louco? Não, não. O senhor, me acompanha. Me acompanha, seu John. Me acompanha. Me acompanha que eu vou ter que pegar o senhor pela mão, seu John. Não, eu tô acompanhando. Então vem aqui, seu John. Vem aqui. Nossa, eu tô dançado. Entra aqui, seu John. Entra aqui. É que o senhor, é o senhor miss, ele é... Isso. Não pulem, seu John. Não pulem. Não, não, esse cara que louco. Quero xingar o caderno depois. Adeus. Não, eu posso, mas você tá bem? Tá bem, mano. Então, Gal, se me dá licença, eu vou sair da RP um pouquinho, tá? Sem problema. Então, Gal, você tá metendo muito louco, mano. Eu vou devagar, acho. Vai devagar, porque... Tipo, você deu um tiro no menino ali, o menino não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Eu nem sabia que eu tinha arma. Então, eu também não sabia, mas até aí beleza. Mas tenta dar uma segurada aí, não mete tanto louco não, porque tem gente ali que nem sabe quem é você. Não, pode ficar tranquilo. E, tipo, eles tão tendo a diversão deles, tá ligado? Sim, sim, pode ficar tranquilo. Aí acaba que um acaba tirando a diversão do outro. Pode deixar. É nóis. É nóis. Beijo, lindo. Beijo. Bora, bora. Espera aí. O que que é isso? Você tá com um limitador de velocidade? Eu vou botar a quadrada pra fora aqui, ó, pra ele ficar em chão. Desce do carro, desce do carro, desce do carro, filha da puta. Desce do carro. Desce da porra do carro. Desce do carro aí. Vai descer não. Desce do carro. Vai, vai, desce do carro. Desce você do carro, irmão. E aí, tio? É dois contra um. Vamos, desce do carro. Vai descer do carro ou não? O que que é isso? O que é isso? Vocês não viram nada. Ai, Deus. Ai, Deus. Ó, Denis, foi apenas um acidente de trabalho. Deu aí. O Gaulês até atirou em... Mais um pouquinho aí. Ninguém atirou nada, ninguém atirou nada, velho. Não tem nada. Afasta o carrinho aí. E você não trancou o carro. Ué, o carro, como assim? Não tranquei o carro. Ué, tem que trancar o carro. Quando você sai de carro, você não liga o alarme. Não, ué. Você mora onde? Essa cidade aqui tá tão zoneada aí que você tem que trancar o carro. E aí, se você não tranca o carro, você perde o direito do carro. Então, se o cidadão é de bem não trancar o carro... Se você tem ideia aqui, tem que trancar o carro dentro da própria garagem. Então, se eu pegar um carro sem estar trancado na rua, é meu, por direito? Com certeza. É uma maravilha. É, senhor, até a polícia te parar. Ué. Pode ficar andando nele à vontade. Só que a hora que a polícia te parar e puxar a placa, o veículo deu. O senhor pode descer do veículo aí, por favor? Agora, agora, querido. Agora, por favor, aí, tá na... Muito obrigado aí, irmão. Opa, que isso? Ó, meu, ó. Ó, aí, aí é sacanagem, velho. Isso daí não existe, mano. Meu dedo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O policial tá no porta-mala ainda? Vocês precisam me soltar, vocês precisam me soltar. Não, mas ele é cúmplice, tá? Não sou, não. Ele é cúmplice. Não sou, não. Pior que eu. Não sou, não. Como que você ama o macaquinho? Como que você ama? Como que a gente vai sair daqui agora? Vocês deixaram o Cuca lá? Ele tava me sequestrando. Ele foi muito bom. Eu preciso ser solto aqui pra voltar a trabalhar. Tchau, tchau, tchau.